Porque o Brasil, ele é insignificante globalmente. O Brasil, o que o Brasil exporta de produto de valor agregado para o mundo? Nada, o Brasil é um fazendão, o Brasil é altamente dependente de commodities. Ô, Nanda, aí recentemente teve a última PL das offshores, que hoje o Pai Lully pegou e assinou, bateu lá o carimbo e falou, realmente vai tomar os 15% do lucro dos investidores internacionais. Na prática, como funciona? Isso daí é ruim para o investidor? Olha, eu até gravei um vídeo no canal com um advogado, que inclusive abre as offshores no escritório, porque no escritório a gente trabalha com estrutura offshore, com trust, com empresas offshore. E aí, assim, existem alguns pontos que, para minha surpresa, e olha que, para eu elogiar isso, é porque realmente faz sentido. Para mim, as surpresas não são tão ruins assim como eu esperava. Porque, por exemplo, no caso de empresas offshore, antes era 27,5% de imposto. Agora não, agora tudo virou 15%. Então, porra, você já teve uma diminuição ali. E uma outra coisa também, uma outra dúvida que as pessoas ficam é, se eu não vender o ativo, simplesmente flutuar o ativo ali, porque, ah, comprei, ganhei, flutuou, mas não vendi. Eu pago imposto? A resposta do nosso jurídico foi, não, você não vai pagar imposto. Não faz sentido, né? Você não vai vender? Exato, porque você não tem o fator gerador de renda. Para você pagar imposto, você tem que, de fato, vender. Você tem que ter a disponibilidade daquele recurso. E para a pessoa física, no caso, antes, você tinha que gerar a DARF ali mensalmente, quando você movimentar o recurso no exterior. Agora é uma vez por ano. Então, isso também acabou facilitando. Assim, eu considero esse PL ridículo do ponto de vista do governo achar que tem algum controle sobre aquilo que está fora da jurisdição Brasil. Isso, para mim, é uma coisa que eu não consigo ver na prática, como que o governo, como que a Receita saberia isso, sem ter que contar com a boa vontade do cidadão. Então, por esse ponto de vista, não faz sentido. Mas, por outro lado, por esses pontos, assim, mais técnicos, de fato, acabou facilitando algumas coisas. Mas eu vou até deixar aqui, sugerir para o pessoal que está assistindo, assistir esse vídeo no canal. Porque aí tem um advogado, um tributarista, no caso, falando. E eu vou te falar, até para eles é complexo, tá? Até para eles tem mais dúvida do que certeza de como que vai acontecer. Aí a gente precisa esperar o quê? A normativa da Receita Federal, que eles devem soltar no começo do ano que vem, para ter um pouco mais de clareza do que vai acontecer. Mas, assim, resumo. Para quem não faz tanta movimentação, assim, no exterior, não vai mudar muita coisa. Não. E para quem mexe com criptomoedas? É, eu vi isso... Porque incluiu, né? Não tinha. Incluiu, não tinha. E, assim, é um negócio que também está muito obscuro. Porque, até onde eu entendi, tá? E isso também precisa confirmar, tá? Não tenho tanta certeza, mas vou falar assim. Até onde eu entendi, não tem... O PL não faz diferença do que é Bitcoin, o que é stablecoin, o que é tudo a mesma coisa. É, então, assim, para essa parte de cripto também, a gente vai ter que aguardar a instrução normativa da Receita Federal para entender o que vai acontecer. Mas, assim, esse advogado falou no vídeo, segue o princípio da disponibilidade, você vai pagar se você vender. Só de flutuar não faz sentido. Porque só de flutuar também iria incidir sobre variação cambial também, que é outra coisa. Tipo, que nem a gente sabe que o dólar vai subir. Isso é uma verdade, né? Daqui cinco anos, é uma verdade que o dólar vai subir. Imagina, você vai ter que pagar sobre a variação cambial. Não faz sentido, a não ser que você venda, de fato, né? Aí você consegue, né? É. Ô, Nanda, e por que todo brasileiro deve investir no exterior? O cara que está aí do outro lado aí, fala assim, pô, eu só invisto aqui no Brasil, né? Eu tenho ações, tenho BDR, tenho algumas coisinhas ali. Por que eu devo mandar o meu dinheiro para fora? Porque o Brasil, ele é insignificante globalmente. O Brasil, o que o Brasil exporta de produto de valor agregado para o mundo? Nada, o Brasil é um fazendão. O Brasil é altamente dependente de commodities. A nossa economia depende do ciclo de commodities. É diferente de uma economia americana, por exemplo, que é um mercado muito mais maduro e que exporta vários tipos de produtos, inclusive produtos de alto valor agregado, como iPhone, como computador e outras coisas. Então, o Brasil, ele é um país, uma economia fraca nesse sentido de produto. E aí todo mundo fala, mas o Brasil tem empresa boa, eu tenho o WEG, eu tenho o Embraer. Cara, mas você conta nos dedos. Quantos bancos tem hoje no Brasil, grandes bancos? Sei lá, eu consigo lembrar de cinco aqui. Vai nos Estados Unidos, anda lá na Brooklyn, Miami, para você ver quantos bancos tem. Porque, então assim, o Brasil ainda é muito irrelevante do ponto de vista de economia, do ponto de vista de mercado financeiro. E de moeda, então, nem se fala. Nossa, a moeda é muito zoada. O real é uma moeda muito zoada. O real, ele perdeu mais de 85% do seu poder de compra desde a sua criação. E ainda mais agora com esse governo gastando cada vez mais, a tendência é que ele continue se desvalorizando. Então, por isso que o dólar, em relação ao real, o dólar é sim uma moeda mais forte. E a tendência dele é se valorizar em frente ao real, né? Ou o real desvalorizar, né? Com certeza. Isso. Com certeza. E por quê? Existe uma explicação para isso. Por que que o dólar vai subir no longo prazo? Porque a inflação do real, historicamente, é maior do que a inflação do dólar americano. Então, o real, ele perde o poder de compra, ele deprecia mais rápido do que o dólar americano. Só por essa diferença de inflação, a gente já deduz que no longo prazo é o dólar que vai vencer. O dólar vai subir em relação ao real. Então, quando o cara está lá na casa dele lá, ele está lá. Aí ele pega e fala assim, ah, legal. Pô, o governo vai dar ônibus de graça. O governo está dando isenção de não sei o quê. O governo está dando mais assistencialismo. Na verdade, ele está zoando a moeda, né? Ele está fazendo a moeda perder valor. Porque depois ele vai precisar aumentar impostos ou imprimir mais moedas. Exatamente. Só existem duas formas do governo conseguir financiar seus projetos. Ou aumentando imposto ou imprimindo moedas. Então, quando o cara escutar isso daí na casa dele, ele já sabe que é ruim, né? É que o esquerdista fica feliz com essas coisas, né? É que, assim, eu acho que o esquerdista, ele tem algum tipo de problema num mental, espiritual, é um espírito que não evoluiu. É sério, porque não dá pra entender, assim. De verdade, pra mim, esquerdista é um espírito que não evoluiu. Eu tenho essa teoria. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também. E aí E aí Obrigado.